O que é? O que é? Longe da tua presença, meu Senhor, eu te quero voltar Vou voltar no início, eu vou voltar no meu caminho Senti a tua presença, caminhar, caminhar, caminhar Meu Deus! Me gostava todo dia, mas me perdi, Senhor, eu vou caminhar Tentei andar só de uma aventura, essa vida foi só ilusão Confesso que eu dei perdido sim, mas hoje eu te devo pro coração Arrependido de tudo que eu fiz Quero voltar, Senhor, para o teu cio Vou voltar, Senhor, para o teu cio Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me ardir Outra vez no meu coração Me molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me ardir Outra vez no meu coração Me molhar, me ensinar, me ensinar, me ensinar Eu vou voltar, me ensinar, me ensinar, me ensinar Meu Senhor, eu te quero voltar Me soltar Vou voltar, me ensinar, me ensinar, me ensinar De quando eu era feliz Senti a tua presença, caminhar, caminhar, caminhar No meu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar E que eu danço sozinho na aventura Começo a vida só de sua ilusão Confesso que eu dei perdido sim, mas hoje eu te devo pro coração Arrependido Arrependido de gostar Quero voltar, Senhor, no caminhar Voltar Voltar De molhar, me lavar, me ensinar, me inspirar, me ardir O meu coração O meu coração Glória 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 De lavar Me ensinar, me ensinar, me ensinar, me ardir O meu coração Amém Com fogo 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 E assim De braços abertos, quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei de te dar Eu te amo De braços abertos, quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei de te dar Eu te amo De braços abertos, quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo que eu sonhei de te dar Eu te amo